Mesma coisa caso minha mulher descobrisse quando eu assisti The Zorotropo nesse jogo. Ô, Hash, tua patroa não sabe quanto você gastou já no jogo, não? Brincadeira. Cara, deixa eu... Nossa, mano. Depois eu conto. Depois eu te conto, Hash. Meu amigo. Nem o Hash sabe quanto ele gastou. É bom quando a gente não sabe quanto a gente gastou, porque aí os outros não sabem também. Só o Kill e o chat dele, né? O Kill e o chat deles... É, ô, ô. O Kill e o chat deles estão prestando serviço, viu? Gratuito. Cuida da vida dos outros. Só você entrar lá e falar assim, ô, por favor, Kill. O chat do Kill, cuida da minha vida aí, por favor. Os caras podem deixar, com certeza. Você vai passar só o seu nome, né? Nas redes sociais, no seu jogo e tal. E eles vão cuidar da sua vida como ninguém. Quem tava lá hoje sabe do que eu tô falando. Né, seus filhos da mãe? Eu tava assistindo lá e fazia uma hora. E falava, e falava, e o chat do neném. Eita, Giovana. Aí eu esperei. A hora que tava acabando, eu falei assim, eu vou contratar vocês pra cuidar da minha vida. Social Media 0800, né? Não, é personal, social media, de tudo, né? É, eu acho que aquela taoísta do hash... Mano, aquele lá deve custar uma fortuninha, viu? Não que a arqueira não custe também, mas aquela taoísta lá custa uma fortuninha, viu? Quanto vale só a CC? Não, roupa e não aperta aqui, não. Não faço ideia quanto que vale. Mas... Melhorou de preço, certeza. Nós já investimos nela também. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br E aí? E aí?